Deserto Entre velas de esperança e rios de muito amor Ter-marinheiro, criança, numa tarde de solpor Entre velas de esperança e rios de muito amor Porque sei alguma ilha é naturas a morrer Eu invento a maravilha de uma rimeira a crescer Ter-marinheiro, criança, numa tarde de solpor Entre velas de esperança e rios de muito amor Ter-marinheiro, criança, numa tarde de solpor Entre velas de esperança e rios de muito amor Entre velas de esperança e rios de muito amor E rios de muito amor Entre velas de esperança e rios de muito amor Entre velas de esperança e rios de muito amor Entre velas de esperança e rios de muito amor